Os motoristas da capital estão buscando alternativas para driblar o aumento no preço dos combustíveis. Nem sempre trocar a gasolina pelo álcool é vantajoso e aí pesquisar acaba sendo a única opção do consumidor. Alguns poucos centavos de aumento, mas que no fim do mês fazem uma diferença. Por exemplo, eu uso mais a final de semana. Se eu usar todo dia, seu dinheiro vai só para combustível. Até para abastecer a moto, que é mais econômica que um veículo, está saindo mais caro. A gente que trabalha, utiliza muito gasolina, gasta muito gasolina, pesa muito no orçamento. A gasolina subiu 4% e o diesel 8%, percentual que é aplicado nas refinarias, mas que o consumidor já começa a sentir aqui, nas bombas de abastecimento. O preço do álcool também vem surpreendendo de forma negativa. Uma das justificativas do governo para o reajuste é assegurar os índices de endividamento da Petrobras. Eles devem ficar dentro do que foi estabelecido em um plano de negócios que traçou metas até 2017. A Petrobras hoje, ela precisa de fazer investimentos grandiosos para buscar petróleo no pré-sal, para prospectar no pré-sal. Então, ela está com problema de caixa. A partir do momento que o Brasil precisa de importar gasolina, porque a Petrobras hoje não consegue nem atender a demanda nacional, a frota de veículos praticamente dobrou nos últimos 7, 8 anos, né? E o consumo nacional cresceu muito, a Petrobras está tendo que importar aí 15, 20% do consumo nacional. Em Belo Horizonte, a gasolina pode ser encontrada entre R$ 2,69 e R$ 3,19, segundo o site Mercado Mineiro. Pesquisar é a melhor opção. A pesquisa completa sobre o preço dos combustíveis em Belo Horizonte está no site mercadomineiro.com.br.